Então, eu tenho essa faca aqui em aço 5160, é uma faca bem grande também, deve ter uns 27 centímetros de lâmina, é uma faca com uma espessura de 6 milímetros, é uma faca forte, é uma faca que você pode usar na cozinha, inclusive muito boa para cortar aquelas bobras, que é dura, pode usar no churrasco também, só que já é uma faca mais pesada, por ser uma faca mais espessa, né? Então, essa faca é 490 o preço dela, certo? Aço 5160, tá? Essa outra aqui também é aço 5160, também espessa também, com 6 milímetros e meio, mais ou menos de espessura, serve para um acampamento, serve para a cozinha, mas é uma faca comum, eu mostro aqui. Todas as minhas facas de 5160 são facas mais criadas para pancada, para bater mesmo, né? Cortar um osso, cortar, desmanchar um frango, tá? Então, 5160, o preço dela? 490 também, tá? Essa aqui é uma faca do melhor aço carbono que podemos fazer faca, né? Que é o 5200, é o aço carbono que é feito o rolamento de carro, um aço muito duro, né? Na maioria são aço japoneses, né? São aço vindo do Japão e rolamentos, né? Que a gente desmancha e faz a faca. Essa faca é uma faca integral. Ela tem um anel de prata aqui no meio, né? Ela vem aqui, integral, cabo de chifre de cervo, ela tem o pomo e tem a guarda integral. É uma faca para a cozinha, uma faca de 4 milímetros de espessura, 3,5 e 4, uma faca que se pode usar na cozinha, no churrasco, ela é fosfotizada. O que é fosfotizada? Para que todas as facas de carbono, ela tenha tendência de ficar manchada, ficar, né? Oxidar. Ferrugem, né? Oxidar, se você não cuidar dela direito. Quando se faz esse processo, ela já fica mais garantida, mais fácil de você lidar. Mas se você não gostar, tem gente que não gosta, a gente pule ela no pulidor, né? Com vários filtros. Ela fica limpa novamente, ela fica brilhante, né? Qual o valor dela? Essa aqui, o valor dela, essa faca aqui, era 850 reais, ela está por 650 reais. Uma faca que está muito, muito barata pela qualidade dela, tá? Eu vou fazer outro filminho. Um abraço, mais um outro. Telefone 41996 705012.